Neste vídeo, vamos ver como obter o máximo divisor comum entre dois números a partir da decomposição em fatores primos desses dois números. E, principalmente, porque é que o método que vos vou mostrar vai funcionar mesmo. Muito bem, o ideal é começar com um exemplo. Então, vamos supor que nos pediam o máximo divisor comum entre 12 e 18. Então, a primeira coisa a fazer é de compor o 12 e o 18 em fatores primos. A ideia aqui é de compor o 12 e o 18, digamos, nos seus blocos fundamentais. Então, vamos começar aqui com o 12. Vamos considerar aqui o 12 e vamos pensar assim. Ok, 12 é divisível por 2. Muito bem. E, ao dividir 12 por 2, vou obter 6. 6 ainda é divisível por 2. Tenho aqui este 2, que é um número primo, que divide o 6. Então, 6 a dividir por 2 vai dar 3. Bom, e agora tenho aqui o 3, que também é um número primo. E 3 a dividir por 3 vai dar 1. Então, isto quer dizer o quê? Quero dizer que 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Cá está. A sua decomposição em fatores primos. 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Muito bem. Vamos fazer o mesmo com o 18. Então, tenho aqui 18. E agora, 18 é divisível por 2. Muito bem. E 18 a dividir por 2 vai dar 9. 9 já não é divisível por 2, mas é divisível por 3. Então, 9 a dividir por 3 dá 3. E, finalmente, 3 a dividir por 3 é igual a 1. Quero dizer que 18 é 2 vezes 3 vezes 3. Vamos escrever isso. 18 é 2 vezes 3 vezes 3. Portanto, a primeira parte está completa. Encontramos aqui a decomposição de 12 e de 18 em números primos. Muito bem. Se quiserem, parem o vídeo aqui e pensem um pouco sobre isto. Como é que, a partir desta decomposição, conseguem encontrar o máximo divisor comum entre 12 e 18? Reparem, eu tenho aqui estes diagramas. Aqui nesta bola, coloquei os primos que formam, digamos, os blocos fundamentais do 12. E aqui nesta bola, coloquei os números primos que são, digamos, os blocos fundamentais que criam o 18. Um 2, um 3 e um 3. Então, será que agora conseguimos escrever e encontrar o máximo divisor comum a partir aqui deste diagrama? Se nós sobrepusermos estes dois conjuntos, percebemos que este 3 e este 2 são, de facto, digamos, os blocos comuns. Então, nós multiplicamos os dois. 3 vezes 2 dá 6 e obtemos o máximo divisor comum. Vou escrever aqui, o máximo divisor comum entre 12 e 18 vai ser exatamente 3 vezes 2. 3 vezes 2, ou seja, 6. A questão é porquê que isto funciona. Porquê que, considerando aqui os blocos comuns a este conjunto azul e este conjunto aqui rosa, porquê que, considerando os blocos comuns e multiplicando estes blocos, nós vamos obter, de facto, o máximo divisor comum. Então, a primeira coisa que temos de perceber é o que é o máximo divisor comum. Ele tem de verificar duas condições. Em particular, tem de ser um divisor comum, tal e qual como o nome indica. Então, a primeira coisa é que tem de ser um divisor comum. Então, nós perguntamos-nos, será que quando eu multiplico aqui estes dois blocos, eu fico com o divisor comum? E a resposta é sim, porque, claro, cada um destes blocos está na decomposição em fatores primos de cada um destes. Reparem, 2 está na decomposição em fatores primos de 12 e está na decomposição em fatores primos de 18. Por outro lado, 3 também está na decomposição em fatores primos de 12 e de 18. Bom, e se eu multiplicar dois primos que estão na decomposição em fatores primos de um certo número, então o produto ainda vai ser um divisor desse número. Portanto, 2 vezes 3 é divisor de 12 e 2 vezes 3 também é divisor de 18. Portanto, 2 vezes 3, ou seja, 6, é de facto um divisor comum. Mas, em segundo lugar, o máximo divisor comum, também como o nome indica, tem de ser o máximo. Tem de ser o máximo dos divisores comuns. Então, a segunda propriedade que ele tem de verificar é que tem de ser o máximo dos divisores comuns. Então, será que se eu multiplicar estes dois, obtenho o maior divisor que eu posso ter comum entre 12 e 18? Bom, e a resposta é sim, porque todos os divisores de 12 têm de ser feitos aqui destes blocos fundamentais. E todos os divisores de 18 têm de ser feitos aqui destes blocos fundamentais. Então, se eu já tiver 3 vezes 2, que já é um divisor comum, se eu multiplicar por 3, vou ficar com algo que não vai ser divisor de 12. E se eu multiplicar este 3 vezes 2, que é um 6, por este aqui, por 2, vou ter algo que não vai ser um divisor de 18. Então, este aqui vai ser mesmo o máximo divisor comum que eu posso obter entre 12 e 18. E ficamos, de facto, aqui com o máximo divisor comum como sendo o produto destes dois. Muito bem, mas vamos ver mais um exemplo. Vamos supor que eu queria encontrar o máximo divisor comum entre 120 e 84. E 84. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. No fundo, o que é que têm de fazer? Têm de decompor 120 e 84 em fatores primos e depois ver quais é que são os blocos, digamos, que são comuns aqui na decomposição do 120 e no 84 e depois multiplicar todos e assim vão obter o máximo divisor comum. Tentem fazer sozinhos. Muito bem, vamos então fazer juntos. Então, eu já fiz este trabalho. Tenho aqui, digamos, os blocos fundamentais do 120 e tenho aqui os blocos fundamentais do 84. Ou seja, os números primos que estão na decomposição, em números primos de cada um deles. Então, isto quer dizer que 120 vai ser igual a quê? Temos aqui 3, 2. Então, vai ser 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. E aqui, o 84 vai ser 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Então, agora, podemos fazer o que fizemos há pouco, ou seja, interceptar estes dois conjuntos. Reparem, o que é que eles têm em comum? Têm aqui 2, 2 e depois têm aqui um 3. Então, quando eu faço produtos aqui destes blocos que estão em comum nos dois conjuntos, eu vou obter divisores comuns. Por exemplo, 2 vezes 2, que é 4, vai ser um divisor comum. 2 vezes 3, que é 6, também vai ser um divisor comum. Como é que eu obtenho o maior divisor comum? Ou seja, o máximo divisor comum. O máximo divisor comum entre 120 e 84. Como é que eu o obtenho? Multiplicando todos eles. Ou seja, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 vai dar 12. 12 vai ser o máximo divisor comum. E reparem que este processo é equivalente a eu dizer que o máximo divisor comum entre 120 e 84 corresponde a quê? Corresponde a eu pegar nos blocos que estão comuns nas duas decomposições, nas duas fatorizações. Reparem, por exemplo, eu tenho aqui um 2. Eu coloco aqui um 2. E depois vou à procura da menor potência com que ele aparece. Por exemplo, aqui está 2 ao cubo. Aqui está 2 ao quadrado. Então, eu vou pôr aqui um 2 ao quadrado. Depois pego no 3. O 3 aparece uma vez aqui e uma vez aqui. Portanto, se aparece nos dois, eu também vou colocar aqui, neste produto. Reparem que o 5 já não coloco, porque o 5 só está aqui. O 7 só está deste lado. Ou seja, só está aqui no conjunto azul. Pegando nos blocos que são comuns, e além disso, considerando a menor potência com que eles aparecem em cada um destas decomposições, eu vou obter o máximo divisor comum. Ou seja, o máximo divisor comum, eu concluo que é 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, que é 12. Muito bem. É então desta forma que nós conseguimos obter o máximo divisor comum entre dois números, a partir da sua decomposição em fatores primos.